deu mole a varro desse jeito desse jeito deu mole a varro tá certo aí eu pergunto tá errado não tá certo vamo lá crianças chicote, chicotada, Castlevania carai zeramos né essa semana aquele Castlevania versão HD como é que vocês estão ali duchos fora o calor claro calor tá tá estúpido né é caras eu disse que não ia jogar de novo esse ano mas como é uma ocasião especial vai ter Ninja Gaily eu não sei por que eu tô fazendo isso com a minha pessoa e continue aqui o que acontece se não continue ah não que passou de nada sai daí sai não vou botar a senha porra não nesse então é meus amigos não vai ser mole não no meio da live a gente faz os sorteiozinhos aí da vida vamos deixar ele dois porque essa live tá comprada há muito tempão essa live tá comprada há muito tempo eu vou até tirar ela da loja vou até tirar ela da loja é ruim de eu só fazer speedrun é verdade é ruim é ruim você é doido rapaz eu não tenho cacife para isso não tem seis meses que compraram a live de Ninja Gaily Ninja Gaily 2 pronto paguei eu paguei cara para tirar essa aqui também pronto eu amo eu amo esse jogo eu amo esse jogo cara mentira eu gosto eu gosto das cutscenes o jogo me irrita hoje hoje tem camisinha tem o integrones daqui a duas semanas só em macho porque eu pedindo comprou um full gift bom então eu deixo uma semaninha dessa aí eu deixei do dele né do jim bota o teu e depois volta sei lá não acho que a menina deixar duas semanas continue o plano acho que os cutscenes não estão tão melhores assim na versão super nintendo em relação a do nintendo eu acho que eu não passava nem o segundo boss cara quando eu alugava esse jogo é muito difícil eu falava 16 toneladas salve salve como é que você tá né tá com calor né imagino tá calor para todo lado calor para todo lado e aí é um ano depois da batalha com do ninja gaily 1 rapidinho gente eu vou deixar assim para poder e ver o som do jogo e ver minha voz sem camisa então você tá do jeito correto tá gostando de ficar sem camisa cara o rio de janeiro pede que a gente fique sem camisa durante o jogo o jogo dá para sentir a melhoria do gráfico mas na cutscene nem tanto a gente zerou o ninja gaily 3 há uns sete meses atrás foi bem no começo do ano acho que foi abril a ideia é essa é a ideia de ter roleta todo dia bicho todo dia tem tá droppando o instant claro meu irmão eu só não droppando o incêndio se o incêndio não deixar quanto o incêndio tem a bosta e saudações e vamos vai a mestra dos dos efeitos sonoros como é que você tá moça tá boa eu saio pegando as paradas nesse jogo nem presta atenção o que que é a parada eu saio pegando usando fala Toninhos tá rolando o incêndio bicho é incêndio direto aqui eu tava falando para eles gente oi é não não eu tô tô bem já de calor eu passei o dia inteiro de calor para poder me dar um pouco de ar-condicionado agora na hora da live então eu peguei leve falei vou derreter durante o dia para poder ligar o ar na hora da live eu não posso ficar o dia inteiro de ar ligado né aí eu tava falando pra galera cara assim as vezes as vezes eu sinto tanto calor mas tanto calor que eu fico triste acontece isso com vocês também eu fico triste de calor cara é bizarro ah mas aí não também não compensa muito eu não eu ligo uma vez ao dia mas eu eu deixo refrescar bastante e só se não exatamente não eu acho que assim pra valer a pena você pagar né você tem que deixar pelo menos uma hora cara que aí a parede fica gelada o piso fica gelado sabe e aí quando você desliga ele rende eu faço exatamente a mesma coisa quando tá bem gelado eu eu desligo o ar-condicionado e ligo o desgelador e aí fica mais um tempo só que pô o meu computador tá soltando calor pra caralho soltando muito calor e peraí eu tenho que colocar ele é mais frio aqui peraí o ar-condicionado tem tem um modo tem um modo que ele vai economizando energia sabe quando o lugar já tá muito gelado ele controla e tal sou finas saudade de você finas editei um clipe seu pra minha pra minha clips collection que é o instante que você botou lá da minha fala sim eu vi tá a torre de laja é quase a torre de laje só que ao invés de ser ela como é gringo é torre de laja não é laje se fosse do brasil se fosse do brasil se fosse do brasil ia ser torre de laje é hoje é hoje é hoje claro vai ter mais um monte de jogo na steam que ficar hoje na live vai ser altamente recompensado quer dizer talvez seja né não é garantia também eu tô com calor cara atualmente eu tô com muito calor mas tô bem tô bem setembro foi um mês um tanto estressante pra mim porém eu vou é hoje que dá caneco pra geralzão é isso mesmo é isso mesmo é hoje que o mundo vai ficar feliz porque tem caneco pra geralzão ai cara vocês são fodas basta estar aqui Toninho simples assim simples assim se você está presente na live na hora do sorteio você está participando do sorteio com exceção da camisa a camisa não basta estar no estar no canal a camisa é exclusiva pra subs mas o é por isso que criaram esse instant entendeu ah não tá certo ai meu deus pode inventar a filha da puta ah ia falar pra ele que aqui no Rio a sensação térmica agora a noite está a 34 graus 34 graus de noite não tem um cara que desliga o freezer desliga o freezer é noite morri não morri não me salvei porra fiz que nem um ninja de verdade agora 34 a noite desliga o freezer é noite ele tem que vir pro Rio de Janeiro e falar 34 graus a noite vergonha da profissão cara agora eu preciso do vento pra lá isso what the fuck opa toninho botou uma roleta já vou rodar gente vai acumulando roleta aí até porque tem limite de roleta por dia então agora sim e aí mani você tá bom eu tô bom apesar do apesar do calor infernal que a gente tá fazendo tretoso 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 vive caneco forever one hoje de dia caras eu tava como eu falei eu tava poupando ar-condicionado pra hora da live pra agora eu estou eu estou com ar-condicionado ligado mas aí pô durante o dia cara na moral top term de novo a mesma coisa a mesma coisa não consegue né Moisés não consegue né Moisés calma caneca daqui a pouco caneca daqui a pouco meu Deus caralho respon inimigo da puta que o pariu hein olha isso não esse ninja é do super nintendo quer dizer o original é do nintendinho mas essa é a versão do super nintendo né a música tá melhor né tá tá adaptada pra 16 bits embora a música dessa fase em especial esteja achando bem zoada eu gosto mais da versão 8 bits os tazos como assim tazo peraí tazo tazo mesmo aquele que bota no chão assim e vira caralho mano quem que botou no mercado isso de volta as crianças hoje em dia é minha briga com tablet cara ninguém quer saber de tazo não a criança vai olhar isso e vai falar opa onde é que bota onde é que qual software que passa o tazo a criança dos anos a criança dos anos 2000 tá pronta pra isso eu tava falando sacanagem mas é sério isso olha eu não posso dizer que eu estou surpreso não quer dizer que o tazo eu não tô surpreso que o tazo tenha tenha código mas que o tazo que o tazo voltaram tô surpreso sim gente esse jogo aqui eu não tenho vergonha não é save state caralho mano que maneiro cara esse boss aqui é que eu não passava quando eu alugava essa fita agora estou me recordando porque ele é um puta babaca aí ainda tem que lutar com a porra do vento caralho batetazo velho batetazo se isso não é nostalgia eu não sei o que é cara pior que eu sempre fui ruim em batetazo eu sempre fui muito ruim eu gostava mesmo era de brincar de outras paradas valeu e liguei pelo código bota código lá lindos vocês quer código toma código aí toma toma código toma seu código eu gostava mesmo era de bolinha de gude vocês lembram de bolinha de gude bolinha de gude eu meio que colecionava aí a gente jogava jogava a vera era esse termo que a gente usava a gente jogava a vera burquinha cooldown de noivado ah é porque você acabou de pegar o código de outro streamer ou 16 aí não não pode tem um tempo na brinca ou na vera exatamente na brinca é quando você não tinha que dar de bolinha quando perdia na vera é porque se você perdesse você tinha que dar é verdade eu fui muito com casa puta assim cara já eu ia muito puto pra casa tipo porra perdi sabe levaram minhas bolas minhas bolas de gude tá gente porra agora agora que eu percebi que vão clipar essa porra alguém vai clipar o trintal falando levaram minhas bolas ai mano eu não me dei conta disso tetão sem bolas eu não percebo cara eu pareço quando eu tô em stream eu sou imocente igual uma criança de 10 anos mas também né ig olha a frase que eu toco não tem como todo homem tá na quinta série pra sempre você não aprendeu isso ainda já expliquei isso pra vocês o homem sai da quinta série mas a quinta série nunca sai do homem cara é pro resto da vida entendeu ah mano para ai agora passa filho da puta isso não passa não fica preso mesmo arrombado de merda ninja filho da puta ah lá eu faço aqui cara isso eu chego pra perto do coisa e né ai caralho eu sabia mano eu eu tenho que ficar safo né cara mas não não consigo ah eu ia falar que eu guardava alguém falou ali ah o Guaracir falou eu também guardava minhas minhas bolas de gude numa garrafa papete de 2 litros ai a gente ficava medindo né comparando assim olha aqui minha garrafa é mais cheia que a sua lero lero ai 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 os caras vinham ah é tu tem mais então vamos jogar a Vera ai jogava Bulica era Bulica o nome do da modalidade qual era a outra modalidade eu lembro que tinha Bulica e tinha outros eu não eu não gostava de jogar aquela do triângulo não saiu o instant quase tá ligado o negócio do instant deixa eu ver ué acho que é o meu tem meu bot pera ai o meu bot eu preciso eu preciso gerar um negócio gente um minuto um minuto eu já volto pera ai senão vai ficar sem instant sem instant sem instant não tem graça a gente vai acertar isso rapidão pera ai 32 has no balls o alas a gente vai e a gente vai a gente vai and nas a gente vai acesse pi estás mi informações сегодня conhece é citizens Ô, louco, Lachai, lindinha Obrigado Que dalmijão Não, eu vim consertar o negócio aqui Obrigado, miga Caraca, bom, pra você ver como é rápido Eu já tô acabando já Agora vai, quer ver? Meu Deus, cadê esse negócio? Não tá indo, eu não sei porquê Mas deixa eu conferir o outro aqui Os dois estão conectados Ah, a gente tá pegando o meu ruim Lachai Obrigado Obrigado mesmo, moça Vou tirar uma música aqui Gente, que estranho Deixa eu ver Eu sempre testo com esse Olha só, mano Cada hora é um bagulho querendo foder a minha vida Agora é o... Ah, agora é o... Pronto, esquece o que eu falei Agora conectou, pronto É... Obrigado, Lachai O que você tava jogando, miga? Darkest Dungeon? Ai! Tava jogando eu no buraco também Ela tava no Darkest Dungeon Eu que fui pra dungeon mais escura agora Que é o fundo do poço sem fim Esse jogo é difícil, né? Esse jogo tem fama Esse jogo tem bastante fama De ser bem difícil Tanto é que eu... Eu nem jogo essa porra Nem jogo Eu tenho curiosidade, mas... A curiosidade vai ficar... Curiosa Mesmo Porque eu não tenho... Mais condições Condições psicológicas Eu tô... Eu não tenho condições psicológicas pra isso Como é que eu vou... Como é que eu vou jogar... Essas merda Olha o Kelvin Merda Vai, Cosma Porra, agora sim Eu vejo os malandros jogar os Souls-like, né? Ou seja Dark Souls Sekiro Bloodborne E outros, né? Parecidos Me dá uma puta vontade de jogar Mas aí eu jogo E aí eu me lembro rapidamente Por que que eu não jogo Esse tipo de... Esse tipo de jogo Porque esse tipo de jogo Tem que ir tomar no olho do cu Entendeu? Porra, Hans Que não é de Deus não, cara De verdade Ah, é o que eu tô fazendo Só vai Ai Eu não sei Hoje Já tem... Já tem uns anos Né? É Teve ter uns dois ou três anos Hoje Eu penso E eu não consigo Entender Como foi que eu consegui zerar Dark Souls 2 Eu não sei Eu não sei de onde Eu tirei Eu tirei as condições Necessárias Pra isso Assim, eu fui muito guiado Né? No Dark Souls 2 Assim, só faltou Só faltou o negro Pegar o controle da minha mão Pra jogar, né? De tanta orientação Que me deram Mas... Mas eu zerei, cara Tá lá Se eu botar meu... Meu Gamerscore aqui No Xbox Tá lá Zerado Dark Souls 2 Mas, nossa senhora Eu fui tentar jogar o 3 Um mês atrás, né? A um ano Quer dizer Nem um mês Acho que tem... Acho que tem... Tem... Sei lá Uns... Duas ou três semanas Já desinstalei Já, cara Já desinstalei Não... Não tem mais... Saúde mental Pra isso, não Eu já fico virado Com isso aqui Eu tô na 3.1 E já tô... Passando raiva CC Exatamente, CC Esse jogo aqui é foda, velho Esse aqui é foda Esse aqui não é pra todo mundo, não Inclusive, não era pra ser pra mim, não Eu... Eu não tenho cacife, não Mas... Mas eu gosto do jogo É isso que me irrita Eu tenho raiva do jogo Mas eu gosto, cara Então eu tenho mais a que me foder mesmo Entendeu? Tenho mais a que me foder Coloquei, pô Coloquei ela no cantinho ali Representando Espera Peguei uma... Tô na vida zero Ah, vou salvar Foda-se Foda-se Na moral, velho Olha só Que bicho O Ninja Gaiden do Master System A gente xingou muito aqui Agora Xingou muito Eu não sei o que que me deu No dia Cara Até hoje eu não sei Qual foi o espírito que me possuiu No dia Que a gente jogou Ninja Gaiden 3 Desse aqui E o Ninja Gaiden de Master System Do mesmo dia Em uma live Preciso de alerta? Pra onde, Iggy? Alerta do que? Oi, Iggy É... Eu tenho... Ah, tá Eu tenho exclamação código Que é o da Trintosa Mas é só um somzinho, né? Não é nada... Nada extravagante Não! Ah, é daqui 3.2 Beleza Obrigado Agora sim Essa é a Trintosa Gente Pessoal que chegou com Não só quem chegou com o Cassi Mas quem chegou no canal aí Por obra do destino Esse mês Agora no mês de setembro Não viu a Trintosa ainda Mas vocês vão ver em breve Esse final de semana Eu vou tentar trazer ela Ela tá viciadinha no Tá viciadinha com Viciadinha com Minecraft Dungeons Pô, que bom Toninhos E aquela, né, cara? Nada impede de Assistir De acompanhar os dois canais Não é mesmo? Eu não gosto Eu não gosto dessa porra de Ah, o O Streamer Tá Vai tirar o O view do outro Vai ter uma nenhuma, cara Todo mundo fica Onde gosta Aparentemente Eu gosto de Cair no buraco Porque é só o que eu faço Nessa porra Dessa gameplay Então deve ser Meu talento natural Cair no No buraco Não quero Sujuken Simples Ah, mano Esse Respawn Olha isso, mano Ah, mano Ai Ai Ah, aranha Filha da puta Sai daí Ah Eu botei Eu botei esse jogo Podia ter ignorado Quem comprou esse jogo Nem lembra mais O que eu comprei O que eu comprou, entendeu? Pra jogar na live Eu podia ter ficado quieto Falei, não Então Bota um jogo Como é que tu vai dar rage A galera gosta De dar rage De ver tu dando rage A galera gosta, né? Eu não Eu não gosto Quem gosta são vocês De ver minha desgraça A culpa é minha É isso que eu falo Eu falo que eu tenho que me fuder É disso que eu estou falando Fala, Marcos Boa noite Você tá bom? Jonathan Sestes Porra, eu já tô já Ô Jonathan Tem 30 minutos Eu já tô salgado já O que que houve, Marcos? Se for o calor Eu te entendo Porque eu fico triste No calor também Ah, pra mim Todos são difíceis, cara Tem o clipe aí Da última Da minha reação A última vez que eu zerei Ninja Gaiden Aqui no canal A sensação térmica Tá 34 Aqui De noite Lembrar os senhores Que são 5 pra 8 da noite Essa sensação térmica Está a 34 graus Eu não tô reclamando agora Porque eu liguei o ar-condicionado, né? O controle desse tamanho, cara O controle pequenininho desse aqui Aparentemente Eu aperto o botão E o desgraçado não pula Porque o botão é pequeno É isso? Ó, vem cá, amigos Daqui a 10 minutinhos Daqui a 10 minutinhos Eu vou Rodar Putz, Marcos Mas você não avisou Pro cara Das condições Do produto Não? Dificilmente Eu vendo Alguma coisa Na internet Mas quando eu vendo Falo pro cara Falo, ó Tô vendendo no estado Putz, aí você gastou o dinheiro É foda, hein? Aí é foda Ai meu Deus do céu Aí o bicho O bicho volta, cara Aí, aí é tenso, hein? Por isso tem Tá vendo? Isso aí é bom Tomar cuidado, cara Entendeu? Não sai gastando Dinheiro assim Entendeu? Ah, cara Explica a situação Pulando, cara Ou então vai Ou então vai se programando Entendeu? Se você tiver realmente Que pagar Vai se programando, cara Entendeu? Pô, pede ajuda Pede pra alguém te ajudar Entendeu? Depois você Você para Tô descendo comigo, cara Porra, não tô apertando O botão não Tô apertando Então, caralho Agora o jogo Simplesmente não quis aceitar Que eu Eu apertei a porra Do botão Nem lembro Que eu comprei Alguma coisa Num negócio desse, cara Mas eu comprei Faz um tempo Mas eu comprei E em geral Eu nunca tive esse problema Não, cara Mas também, né? Eu não vendo quase nada Eu tô querendo vender Um PS2 Que eu tenho paradão aqui O bicho lá da casa Do caralho Ih, gente Pera, esqueci de avisar Pra tantas doses Que eu tava indo pra live Deixa eu mandar uma mensagem Pra ela Senão eu tô chateada Pera aí Ih, mulher Eu vim pra live Umas sete e vinte Mas esqueci de mandar mensagem Desculpa Tá bom? Qualquer coisa Aparece aqui na live Beijo É, senão Senão eu tô no expor Depois Oh Tá na metade do jogo ainda São seis Seis fases, cara Será que você pode fazer o favor De morrer, bicho? Por favor Caralho, matei um monte de bicho Tempo de vencibilidade Esse jogo é Desculpa É foda, né, cara Internet tem muita gente Que quer dar golpe nos outros Pra todos os lados, né Tanto de quem compra Como de quem vende, né, cara Foda isso, cara Tipo, porra A internet é É tão útil Pra tanta coisa Mas Tem um pessoal Tão mau caráter, né, velho Realmente é de É de ficar triste, cara Que era pra ser uma Uma ferramenta Incrível, velho Pra das pessoas Estragam Porra, agora eu tô bem aqui Só não cagar no pau aqui, hein Só não cagar no pau aqui Vi, mano Vi Eu vi o O crashê da furacão Na moral Você viu também Viu o O Ninja Gaideta A furacão O Ninja Gaideta A furacão Vai ser eu Enrolado num Num pano azul Na cara E com o mamilo De fora Dançando Segui em frente Olha pra lá Segui Vai ser eu Essa merda Vai ser o Ninja Gaideta A furacão Aí, ó Aí tá indo no buraco Eu vou ficar em posição Em posição de bola Assim Eu vou ficar dançando Na posição de bolinha Assim, ó Ah, caralho Mas ok Desculpa Eu me azotei um pouco É Eu vi, sim Vi E Achei Achei Maravilhoso Da Da parte Da Da parte Eu ia falar da Sony, né Mas não é Da X-Vision Achei Achei muito Achei muito maneiro Eu acabei de Eu acabei de Vida ali Debaixo Como é que Agora É um Negócio De morte Caralho, mano Às vezes É pra gente Lembrar Por que Que a lógica A lógica 8-bits Morreu Na geração 8-bits, né É por causa Desse tipo De Babaquice Esse tipo De palhaçada Ah, mano Mas é isso É melhor Você resolver Com o comprador Entendeu E aí depois Você Você Se acerta Com a sua mãe É melhor Ser honesto Vou mandar um save Aqui Mas Eu vou até Dar save de novo Pra não Envolar a cabeça Ah, tem que Ah, tá Porra, se eu tiver Bastante energia Eu não tenho Bastante energia Ih, macetei 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 Que fela Na puta Toma Chuta Essa manga Agora Ih, vou até beber Minha água E rodar As violetas E vai ter sorteio De jogo Na Steam Vou rodar O caneco Não vai ser Limitado Pra subir Não Vai ser Vai ser Pra geral Ainda chamou de fracote Ainda chamou de fracote Bruna Bruna Eu tô com calor E você Inclusive Eu vou aumentar Meu 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 Ar-condicionado Vai ser Agora Isso Dá tiro Num Cara Eu fico até triste Quando tô com calor Chamou o cara De rato De esgoto Mano O lorinho Bonitinho Tá foda Fio Tá foda Já tô irritado Olha ele aí Olha o homem Que comprou essa live Tô nervoso pra caralho Moro Porra Vai tomar no cu Vai se foder Moro Vai de caralho Moro Pois é Luzalho Seis meses depois Aqui estou eu Aqui estou eu Já tô salgado Já Já acabou de passar Chegar no estágio 4 Eu já tô salgado Já tô bem salgadinho Mesmo Eu vou inclusive Interromper Esta gameplay Para a gente começar A primeira sessão De sorteio Mas dessa vez Vai ser só Eu tô com calor Fora o calor Eu acho que Tá tudo bem Cadê minha Minha Steam Abre Vamos lá Primeira sessão De sorteios Vou rodar Joletas E vou dar Um ou dois joguinhos Da Steam Agora Pera que Primeiro eu preciso Achar O negócio Ah Esse calor Tá foda Mas eu tô bem Cara E o senhor Vamos lá Tem um Tem um pedidinho Só aqui De cada um Vamos lá Sobe a musga Sobe a musga Porque eu vou Dar um Dar uns joguinhos Já Pelo menos dois joguinhos O resto eu Tenho interesse aonde Bruno Eu vou fazer um passeio De balão Nossa Passeio de balão Sei lá Eu vou falar Com a trimposa Se ela apoiar Se ela apoiar a ideia De repente Eu vou De repente a gente vai Ah Esse serpentinho É pra todo mundo Caraca Mas pra quando Bruno Tem que ver Pra quando Olha o chat Me fodendo Adiciona os pontos Pra todo mundo Aí O que não foi Ih, mané Ih, mané Você não dá E Toninhos É o Tier 2 Não pode falar Mateus Mateus Broi É 50 negra Pra todo mundo Que eu tô Desenhando Da roleta Pronto Tô devendo 250 pra todo mundo Vamos ver se agora vai Agora foi Agora vai 50 Da outra vez Porque não foi 50 não tá indo Oxi Bom Guarda aí Que eu tô Desenhando É 50 Vamos lá Give away Amigos Me pega Vai custar 50 neguinhas Só Pronto Bora Valendo um joguinho Valendo um joguinho Na Steam Abram Entra Abram não Entra aí No O que eu vou dar Pra vocês Aqui Vou dar um jogo Com DLC Vou dar um jogo E a DLC Nesse Agora Vamos lá Vou esperar mais um pouquinho Me paga não Me pega Me pega Me pega Caiu os bonequinhos De vocês aí Quem voltou? Ó Fica esperando muito não Quem lurcar vai perder Opa, caiu um Chegou na hora Chegou na hora mesmo Vou esperar o tempo dessa musiquinha Eu vou sortear Vai ser o primeiro joguinho É jogo e nem sei Boa, R-Dad Já calma, Marcos, calma Dá uma relaxada Me usa, me ajuda Me pega Boa, Matheus Seis pessoinhas só O meu samba Ah, essa musiquinha aqui é Nervosa Tem 20 segundos só Vou fechar ainda Fechei Iggy, cara A pessoa que sente o cheiro Do sorteio Pior que eu acho que a Iggy já tem esse jogo Eu vou trocar Eu vou trocar Porque eu acho que ela já tem Eu vou dar esse aqui Se já tivesse aqui Aí chorou Porque são dos jogos Que eu tenho off aqui Cadê a Iggy? Cadê a Iggy? Valeu Ele Ele agora é Crosqueteiro Fica ligado aí Rapaz Deixa eu ver os jogos Que a Iggy ganhou ultimamente Vamos lá Acho que ela vai conhecer Nights Into Dreams Vou dar mais um Vai De novo Me pega de novo Todo mundo Vambora Corre, corre Vai De novo Vai Vou até abrir minha página Da nuvem aqui Pra dar mais um Pra vocês Porque dia de sorteio É É assim Vou ficar Na live Pra Dar um jogo Isso aí Vai Iggy Então desenrola Com alguém Oi Então deixa eu dar esse Agora Eu te dou outro É Deixa eu pegar esse De volta Aqui Me fala Vou te mandar No privado Vê se tu já tem Tu já tem esse? Boa Lanchai Voltou pro sorteio Niga Tem? Porra aí Que você tá Difícil Caralho Eu vou te arrumar Outro pra dar Aqui então Pera aí Tem um mais Mais coisado Aqui Pera aí Vou dar um jogo Dos que eu tenho Mais diferentão Que eu acho Que é diferentão Porque eu não Não manjo muito Mas Deixa eu achar aqui Vamos lá Galera do Próximo jogo Eu vou dar então O que a Iggy Que eu dei pra Iggy Mas ela já tem Então ela vai me devolver Vou chutar um aqui Esse jogo é meio Não sei muito bem O que se trata Mas não sei Se você já tem Tomara que não Aqui Pronto Obrigado Valkymiro Pelo código Igual a Iggy Igual a Iggy Também Farmem seus Incents aí Viu seus lindos Não marca bobeia não Fechei Muito tempo já Ah então é seu Iggy Vai lá O que eu dei pra ele Antes Eu vou dar pro grisalho Olha aí Vou dar pro grisalho Ele vai streamar Quer apostar? Ele vai streamar Porque é um clássico Fala cabuseira Como é que é Esse lance aí? Que fraude Rapaz Ô louco Cadê o grisalho? Toma aí grisalho Acho que você vai ficar mais gostoso Nesse jogo Vai lá É um clássico Olha aí Meu privado E acabou Agora só na hora Do sorteio da caneca Que eu vou dar mais Ô cabuseira Como é que é o lance? Tem que colocar Essa hashtag Na minha live Tá no 4G Mas eu achei Mas eu vi um sussurro Não apitou não? Um sussurro aí Ups Nights Hashtag Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que Abrir o jogo Abrir o jogo Sorril Tenho que twittar Porra Eu já fiz o Eu já fiz o meu tweet Então peraí Vamos ver se isso vai rolar mesmo Porra Agora Agora eu estou coisado Vamos lá Vou abrir o meu twitter Eu consegui editar o meu tweet? Se eu conseguir editar Eu boto Deixa eu achar aqui Não Não Esse foi de Ô louco Tá salvado? Pô fudeu cara Eu não consigo editar Só se eu refizer o meu tweet Eu vou refazer então Vamos lá Eu vou excluir o atual E vou refazer o meu tweet E vou refazer o meu tweet E vou botar essa hashtag aí Como é o nome da hashtag? Abriu 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 Jogou Sorril Tá bom Deixa eu ver aqui Abriu Jogou Sorril Eu botei Tweetar Pronto Caramba Já pensou? Eu não estou botando fé Mas cara Eu vou Eu vou surtar Se acontecer um negócio desse aqui Eu vou perder Cara E pior que Eu não sou um aleatório Eu conheço o seed do não salvo Tá ligado? Porra Eu já fui Já acompanhei muito blog Cara Me amarrava É o que que é? Mostra pra melhor Ah Pô Pior que agora Eu não estou com o meu WhatsApp aberto aqui Eu acho que é pra ganhar bits Ô O tag Depois eu vou abrir o meu WhatsApp Eu mostro Aquele negócio lá Aquela zoeira Porque não é zoeira É sério É real Oficial Ficar pulando Pra estrelinha ficar aqui Boatoninhos As redes Estão tudo aí O site do SH Inclusive Está Me sacaneando Não estou conseguindo Lá Como é que você está Gananga? Obrigado pelo alerta Viu Caduzera Muito obrigado O que que eu achei? O que que eu achei? O que que eu achei que aquela parede dava pra agarrar? Cara Por algum motivo Louco Eu achei que era pra segurar Naquele negócio Fala Broi Esse aqui Esse aqui é o lendário Ninja Gaiden 2 Rapaz Era de Nintendinho Mas essa Esse Essa aqui Essa é a versão De Super Nintendo Isso Olho Me joga Me joga Ó O Gananga E o Guaraci São pazinho antigo Ai que gostoso Ai que inveja E aí pato puto Hoje você pegou A larinha no começo Tá vendo? Só Que você já perdeu sorteio Mas vai ter mais sorteio Viu Vai ter mais sorteio Chica por aí que vai ter É caso antigo? Um Adoro caso antigo Fico todo oriçado Em conhecer casos antigos Porra Quero ser caso antigo também Daqui a um ano Daqui a um ano Eu vou falar que vocês são caso antigo Meu também Tá bom? Tô autorizado? Tava Hoje é dia de sorteio Lindo O sorteio do caneco Não rolou ainda É Por enquanto Eu dei só Eu dei só Dois joguinhos na Steam Eu vou esperar mais um pouco Tem Uma hora de live Quando eu estiver beirando Duas horas de live Eu vou fazer o do caneco E mais pro fim da live Eu vou fazer o da caminha Putz Aquele negócio era pra aumentar O máximo de Ah Filho da puta Todo mundo Tarado no caneco É mole Eu achei que a camisa Quer dizer Eu achei que a camisa Foi ser mais popular Mas graças ao Ao meme do mundo O povo só quer saber de caneco O povo quer saber mais do caneco Do que da camisa Mas tudo bem Aqui não há restrições Quanto a isso Há restrições em relação ao fogo Entrando no meu cu Por baixo Por baixo Aí há restrições Vou cativo Ah Mas aí ficar preso Ah Vai ser Dependendo de quem ganhar Agora se Eu mando até com O caneco meio usado Pra ter um pouquinho da Da minha baba ali No caneco Sabe Como é que tá Fernandão Ué Pode ser que ganhe Mas a trilha Pede A disputa Entendi Entendi Mas aí tipo O balão vai subir É só pra dizer Que a gente Entrou no No balão Né Mas sim Realmente é Mas vem cá Esse balão É por pessoa Bruno Se for Se for Todo mundo pagar Isso aí Dá pra juntar Eu também O pato puto Porque eu já zerei A versão de nintendinho Em live E foi bem frustrante Aí agora Eu estou jogando A de super nintendo Estou me lembrando Por que que esse jogo Desperta ódio No coração Das pessoas Entendeu Não é difícil De Lembrar Consegui Ai Mata o bicho Então brunão Se a gente juntar Dez pessoas Quer dizer Não vai juntar dez Mas Pode juntar Uma quantidade De pessoas Um pouco maior Pra Pra ficar Um preço Legal né Pra ficar Um preço Um preço Aceitável Puta que pariu Cara Não Quando era Que eu não zerei Nenhum Pato Eu só zerei O sonho embalador Mesmo Zerar na fita Tem que Tem que fazer Uns pactos De caráter Duvidoso Olha o code Manda Manda Vem aí Lindo Manda Vem aí O code Ei Código na tela Bota lá No site Mané O capitão O capitão planeta Não falava O poder É de vocês Aqui O código É de vocês Conto com os senhores Olha Quem olha Essa jogada Pensa até Que eu sei jogar Sei jogar Esse jogo Olha Esse jogo Mano Olha o que Esse jogo Exige Da 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 Pessoa Por que Que eu não Joguei a estrelinha Cara Eu sou Um arrombado E agora É pra subir Ou é pra descer É pra subir Puta Que pariu Eu só de ouvir A música Eu já me lembrei Do sofrimento Obrigado Cara Vocês são os heróis Os heróis Do chat Vocês que botam Botam O codiguito O chat Tipo bond Nem tudo Eu falo Nem tudo Heróis A capa É É isso Que eu tô Me referindo Eu adoro Esse jogo Fernando Eu adoro Esse jogo Só que Eu Não tenho Cacife Pra jogar Com Eu tô Pra ver Garan A Tritosa Já me Me convocou Pra Pra gente Assistir Cobrakai Mas eu só Vou começar Cobrakai Quando acabar The Boys Eu não vou assistir Um monte de série Ao mesmo tempo Porque senão Eu me enrolo Quando terminar Quando a gente acabar O The Boys A gente vai assistir Cobrakai Se eu não tivesse na vida Zero O cara Essa versão Da música Não ficou muito Boa No 16 bits Eu prefiro A versão 8 bits Sério Vai sair um game Ah Mas eu vi As imagens Eu Achei muito Não Achei o jogo Com meio Baixa renda O do Cobrakai Sei lá Quer dizer Não que seja um problema Mas achei Baixa renda No sentido Ruim Da coisa Cobrakai Não é Cobrakai Cobrakai Porra Parece Os bichinhos Do Castlevania Cara Olha só Tem uma Tem alguma Tem alguma Bolinha aqui Que é vida Ou não Tem outra Tem um fogo Que é pra gente Ter que repetir tudo Ah não 4.2 Ótimo E olha que eu gosto Mas sei lá Alguma coisa Nesse jogo Não Não me Não me pegou Esse jogo Mas é aquela Posso estar sendo injusto Se o jogo Não for Carão Quando sair Eu dou um Fere Ah é financiamento coletivo Esse jogo Ai Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Mano Atira Feita Feita Esse é o É o Lutz O coisa tá Andando Lutz Aí né Eu acho que é Lutz Sei lá Tá que se foda Também Lutz tá muito Muito esquisito Ninguém explica Nada Eu vou coisar o Lutz Ah vai ser em paralelo Caralho Os caras Se decidir né Quer dizer Na verdade O bom De não ser Não ser preso No coisa Aí Por exemplo Diminui o risco De ser uma adaptação Ruim né Porque já que Já que é a história própria Os caras Podem Ficar mais à vontade Pra Pra O que chama Pra desenvolver né Pra escrever e tal Na verdade É até melhor que seja Pensando Pensando melhor aqui É até melhor Que seja uma história Inédita Até zoou o jogo Do jogo ali Ah sei Entendi Entendi É uma boa É uma boa Uma boa ideia É legal É legal Nossa mano Que arriscado Não é questão de Portal não né Mas é É bom Que as pessoas Né Dei uma Ah cara Normalmente Beleza Ninguém liga Mas Eu acho que tá na hora Da Sony Da Sony Tomar uma pressãozinha Na hora de eu tomar Uma pressãozinha Aqui também né Pelo visto A Sony tá muito folgada Na frente Saca Isso não é bom Não foi bom pro Xbox Né Ficou folgado Quando ficou Quando o Xbox 380 Tava melhor O PS3 Aí o PS3 Correu atrás do prejuízo E fez um Né Prestou um serviço decente Foi Foi O final da vida Do PS3 Foi muito bom Aí Aí a Metrasoft Começou Manda a Metrasoft Comprar eu Pato puto Entendeu Porque de repente Com o financeiro Sobre financement Da Microsoft Pode ser que eu Melhore aquilo Meu gameplay Dessa porra De repente Faz essa proposta Aí Como assim De quem é A Bethesda Rapaz Espera aí Como assim Que é a Bethesda Eu jogo jogos Da Bethesda Mas porra É a Bethesda Cara Não é porque A Fallout 76 Foi uma bosta Que a empresa Acabou Né Bethesda Tem Franquias Grandes Na verdade Não é só a Bethesda É É a empresa Ok Vamos lá É a empresa Que é dona Da Bethesda Então foi a Bethesda Foi a ID Software E tem mais uma Mais uma Grandinha Que acho Que tá junto Nesse pacote Aí Ah Ela tava Sozinha Né Mas pelo visto Né Se ela Aceitou A proposta Da Microsoft Tava precisando Né Ah Um pouco Melhor Mas Ainda assim É um jogo Cagado Quando Quando parecia Que eles iam Começar A acertar O Fallout 76 Eles inventaram Aquele Aquela assinatura De Fallout 76 Que porra Foi aquela Mano Tem Skyrim Pra Alexia Como assim Pra Alexar Né Tem Skyrim O Skyrim Daqui a alguns anos Vai ser o Novo Doom Né Vai sair Versão Pra calculadora Pra Pra privada Pra teste De gravidez Vai sair Versão Pra lápis Né Sabe lápis Escrever Então Vai ter um lápis Que roda Skyrim Sabe Ah Vocês viram Um mod Saiu um mod Pita das galáxias De Skyrim Olha só Isso eu não jogo É dos Skrulls Tá Eu não jogo É Eu acho que eu preferia Estar jogando Skyrim Nesse momento Resident Evil 4 Resident Evil 4 Foi relançado Também Pra 35 plataformas Essa informação É oficial Confirmei Com a Capcom Existem 35 versões Diferentes De Resident Evil Olha Será Que lindão É hoje É hoje É hoje Que eu vou Enfiar Esse controle Não Vamos falar Onde eu vou Enfiar esse controle Não Esse aqui É até pequenininho Onde eu queria Enfiar Nem ia causar Tanto estrago Assim Eu tô usando Tô usando Esse bit do Pra poder jogar Num direcional Decente Vamos lá Uma hora vai Boa Fernandão Olha o show Show Proceteiro Show daqui a 6 meses Vai estar postando Uma foto do tanquinho Presta sua atenção Pode Sigam o show No instagram Que vocês vão ver O tanquinho dele Daqui a pouco O cara fica É RPG Joga RPG Pra caralho Não sei o que Boa nerdão Porra Vai estar como Brincado Gamecube PS2 Android PS3 Johnny Zeebo Switch Saiu pro Switch Também Nossa Mas voou Um pendigoto Do tamanho Do meteoro Na webcam Ainda bem Que essa porra Não tá Em 1080 Entenda Senão se fizeram Eu vou ter de gotaço Voando Cala a boca A gente aperta o pause Me irrita o jogo Se aperta o pause E a música não para Porra Se eu apertei o pause É porque eu preciso Dar a minha atenção A alguma outra coisa Eu preciso de silêncio Mas não Apaga o jogo E fica fazendo barulho Porra Que merda O Wii É verdade A próxima versão Que eu quero jogar É do Wii Inclusive Eu tô sabendo Inclusive Nessa Porra Teve muito jogo Que eu peguei Pega um incidente aí Gente Na moral Eu tô aqui Diminuindo meu tempo De vida Cala a boca Então Cala a boca Na moral Tô a ver borracha Tô a ver borracha Ó Pena que eu tenho que fazer Isso na vida zero É de jogar Qualquer jogo Não é Anderson Pra promoção Do rewards O O Gamer score Né Qualquer Gamer score Que você Ganhar No período Vira os pontinhos Lá Não é isso Se eu entendi Certo É isso Né Eu ativei Hoje Ativei Hoje O negócio A TV Hoje Caralho Caralho Ai Pelo que sabe Aquele Eu peguei um No Game Pass Que chama Trains The track set Cara Em 3 horas De gameplay Eu já tinha Feito os mil Gamer score Cara Imagina se eu tivesse Feito isso agora Se eu tivesse Jogado esse jogo Agora Porra Ai Puta que pariu Anjo Morte idiota Cara Eita Eu ia cortar Um caminho Ali E você vê Que era possível Isso Quer dizer Não é pra ser possível Se eu não aproveitei Aquela hora Perdi Pior que agora Eu tenho Eu tenho Resident Evil 5 Que eu estou jogando Pra Trindosa No Coop Porém Eu não vou Jogar em live Não Porque a gente já fez O O playthrough Completo De Resident Evil 5 Com o Moon Aqui Caralho Mergu Caralho Que isso Aí eu estou jogando Com a Trindosa Só ele e ela mesmo Só pra Pra ela Curtir Inclusive eu fiquei Muito puto Com Com esses releases Fiquei muito puto Porque Não salva O inventário Do segundo jogador Ele não Ou seja A Trindosa tem a conta dela Da Xbox Live Ela não joga como Minha convidada Ela tem o perfil dela E aí mano O Resident Evil 5 Decidiu Que Não vai salvar As informações Do player 2 No perfil dela Não No Xbox 360 Era assim Tipo Se você jogasse A tela dividida Cada um com perfil Eram inventários Separados O dinheiro Gastava o dinheiro Separado Cada um Tipo Um vai evoluir A pistola O outro vai evoluir Na tela nova Esse tipo de coisa Ficava separado Um do outro No No 1 É tipo Como a tela é dividida Ela Ela não compra nada Nada Tá ligado O player 1 Tem que fazer A compra Para os dois Então o jogo Vai ser muito mais difícil Do que precisava ser Sabe Agora eu tô ficando irritado Realzão já Realzão mesmo Quer dizer Eu já tava realzão Agora tá Tá chegando No No ponto Da Da frustração Caralho Mano Ah Dá um F5 aí Anderson Que é Até onde eu sei Tá tudo normal Na Na Twitch Dá uma Dá um Refresh Aí Tu deu espaço Desire Por que que ele passa Não vem ali em cima Não era pra vir Não era pra vir Sabe de uma coisa Eu já tô irritado Já nessa porra Moro Porra Já tô nervoso Claro Olha o jogo Pé Porra Vai tomar no cu Vai se foder Moro Vai de caralho Moro Tu acha que Grisari ia perder Ninja Gaiden É ruim Como diz o HC Ninja Gaiden Eu falei que eu tava Aguardando pra uma ocasião Especial Só uma live Especial Pra me fazer jogar Essas paradas Ah meu deus Caralho Estrela Mesmo estrelinha Vem bicho Eu tô pulando Estou apertando o botão Caralho Olha aqui Tô apertando o botão Tô apertando Isso aqui Tá vendo Mas na hora que tem que pular O desgraçado não pula Esse filho de canga Não quer pular Só pular A hora que ele quer Não tem que pular A hora que ele quer Tem que pular A hora que eu quero Vive Inclusive o meu Xbox começou a baixar Sozinho Eu nem tinha pedido Pra baixar Mas eu vou sempre Sozinho Eu tô jogando Eu acabei Eu zerei Um joguinho Chamado The Tourist Que eu achei Achei bem legal Me divertir Jogando The Tourist Curto Mas divertido Aí experimentei Tigranov Mota Ah Ah Então foi isso Moral Foda-se Vamos ver qual é a do chefe Se dá pra encarar Com isso de vida Ah não Cara Esse chefe é muito Filho da puta Onde é que bate Nele mesmo Onde é que bate Nesse chefe Mesmo Então foi isso Tu mandou baixar No meu Normal não Bicho Porra Porra Como é que Ah mentira Que eu tenho que ficar Pulando daqui Bom Se ele fizer só isso Quer dizer Só isso Só Até parece que é pouco Isso Pula não Não pula não Boneto Pula não Não pula não Isso Fica aí É Não 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 Eu posso bater na mão dele Não Ah Eu posso pular daqui Eu posso atacar daqui Ah É só chegar perto O suficiente Não Ué Ué Vai Vamos lá Faltam dois saltos Espera Espera Ah O jogo Tá me traindo O jogo Tá me traindo A lua não traiu A Joelma Ninja Gaiden Traiu o Trindão What the fuck Pronto Usei a última estrela Que eu tinha O jogo Decidiu E ó Você não vai Dar mais dano Não Como é que é Ela grata Propaganda Tectoy Ah Mentira Meu Deus do céu Que loucura Isso Mergulha No buraco Inferito Desgraça Não Aqui é O que é Direto Agora vai ser Tá mais Ninja Gaiden Tem alguma coisa Da save state A ninja Gaiden Nenhuma Ninja Gaiden é o jogo Que incentivou os caras A criarem O save state Pode bater na mão Não Tem que ser na Carocha Do tio Eu tô mudando Do que ali Cara Que eu não tô entendendo E aí Valdomiro Sorteio Daqui a pouco Vai ter mais Daqui a pouco Vai ter mais Já teve um O próximo Eu vou dar Um pouquinho Um bocadinho De jogo Na steam E vai ter O sorteio Da caneca Que pariu Irmão Que pariu Meu dedo Tá começando A ficar Como Já aqui Aí Eu pulei De baixo Consegui Bater Essa merda É aleatório Essa Caralha Sorteio O que é Isso Rapaz Baixaria Ah lá Bateu Tem hora que Vai Tem hora que não vai Eu não entendo O jogo Eu não entendo É só por isso Que esse chefe É escroto Só por isso Só porque É Se a gente Tomar o dano Naquela hora Do ataque Ali A gente Morre Só por isso Se não fosse isso Esse chefe Ah é É questão de paciência Também Paciência Conta muito É o Sekiro 2D Perfeito É o Sekiro 2D Palavras Verdadeiras Foram proferidas Aí Tá tendo que bater No auge Do pulo No auge Muito Muito No auge Meno Muito No auge Do pulo Tá fazendo De cada vez Aí não Aí você encosta E morre É isso também Esse desgraçado Cadê o protone O protone Não queria Vê se O Sekiro Esse é o Sekiro 2D Falar isso pra ele Cair aqui Isso eu não abandonei Exatamente Caralho Que bocura Esse negócio Da joelma Mas é isso aí A galera Tem que Buscar outras formas Tem que parar De ser idiota Toma o dano Da mãozinha Tomar o dano Da mãozinha É melhor Do que Cair No buraco Infinito Entendeu Pronto Que alveve Kelvin Já tava aí Porque eu falei Com o Kelvin Como se ele não estivesse Ele já tava aí É que eu sou burro Não tomar dano Foda-se O negócio é passado O negócio é passado Claro né Valdomir Como assim Audácia Rapaz Você não sabe Que foi Que foi Traumático Eles romperam O malzão Né Cara O joelma E o xinguinha Tô Tô suando Então vem a Rio Eles vão te matar Que o Whindersson Rapaz O Whindersson É Trinta É trinta Recente Meu casal Né E o Whindersson Eu vou te salvar Tem que salvar A mina Rio Senão Você é meu herói Manda no meu privado Aí Ô Anderson Essa lista Pro Obséquio Vai ser muito útil Nesse mês Essa versão Dessa música Em 16 bits Não ficou boa Os caras conseguiram Deixar a música Em 16 bits Mais feia Que a de 8 bits Não sei qual arma Que é melhor Manda no Telegram Então No privado Da Twitch Aí Ô Anderson Pô Me distraí Tá falando Olhando pro chat É porque Tá rolando Um eventinho Que vai transformar A conquista Em Em crédito Né Pra comprar Jogo Então Agora É a hora De Encher De De Conquista Né Velho Colgar Conquista Pra Caralho Entendeu Acho que Que foi uma Vida Só que O stage Ainda é 5.1 Então Você morrer Morreu Tá Pelo menos Foi Checkpoint Esse bicho Chuprou Tudo Porra Mata Mata Ele Como é que eu empurrei o bicho Não Você só pode estar de sacanagem O bicho sumiu O bicho sumiu Acordou Gostei Puta que pariu Vai correndo Vai correndo Seu rodo É jogo fácil Rapaz Não é Não é Infarto Fácil Não É jogo Fácil Você entendeu Errado Se fosse Infarto Fácil Aí Serviria Dark Souls Mas não é Isso Valdomiro Zoeirão Valdomiro Meu Meu Curo Ainda Gasta O bagulho Como Caralho Eu destruí O negócio Tá lá Embaixo De mim Velho Show Que De Logico Dark Souls 2 Olha as Ideias Vocês Tem Umas Ideias Eu Vou Deser Tio É Pra Ver Ou Pra Comer É Desse Jeito Eu Sabia Que Isso I 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 É Só Tá Vendo Boa Fernandão Bota Lá No Site Galera Tá Formando Direitinho Aí Agora Vem o Pessoal Tiozão De 14 Anjos Mas É Tiozão Do Espírito Pode Não Ser Tiozão Na Certidão De Nascimento Mas Tem O Espírito Do Tiozão Ser Tiozão É Uma Escolha Tá Tá Lé Bonito Agora Ai Obrigado Valdomiro Mas você sabe que tem que botar no site também né Não é só aí não hein Eu acho Esse aí do Tá no chat só pra Só pra facilitar o acesso Tem que ir lá no site botar hein Tô Meu pai Eterno Olha isso Olha isso Olha isso Mano Caralho Ainda O bicho ainda volta Vai embora Aí Bugou Ficou Voando no ar Ali O bicho Ah Você tá usando Quer code Bom Bom Não Não Ainda não tô Não tô tão moderno assim não Ainda não tô no QR code não Mas acho bom Que usem o QR code Ah Filho da puta Porra Jogo Calma não morre agora Vai subir a cura Foi embora Pura Problema Escola No telegrama Como assim no telegrama Que telegrama Me empolguei Desci demais a escada O link ajuda O HP tava Na merda já Tá mesmo assim né Ah O que é que isso aqui Quer dizer Botar no No telegrama Ele atravessou a plataforma Toma Ah Caramba Porra Mas é brincadeira Aí Aí Foda Porra Eu fiz o salto Pô Se tu tá Com a memória ruim Nessa idade Quando chegar a minha Puta merda Vai esquecer onde mora Vou nem descer mais Aquela Merda Vai voltar o bicho Sabia Ai 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 Mãozão Mão safada Eu não lembro do seu nome Acho que é do seu nome Valdemigui 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 Ué Você não era Você não é o Valdemigui 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 Toma Isso Também Matou a mina Sacanagem Isso aqui é vilão Deixou o cara chegar Pra matar a mulher Isso aqui é vilão Olha lá Espada do caos Por que você não chegou antes O Caceta Dá tiro nele Ó Chamou de suíno É agora Depois que a pessoa morre No japonês é isso A pessoa morre E depois ele fica Agora quer morrer Uma pessoa E tá Motivado De verdade O que é isso Valdemigui Isso são seus nomes Fora Porrada Nossa Velho Eu tô salvei mal Pra caralho Aqui Mas vamos lá Como é que enfrenta Esse filho da puta Para lembrar Como é que enfrenta Ele Nossa Tem que escapar Do golpe Vino Do golpe Coisano Porra Se eu tomar Doge Não dá E aí Dead Tá catando Os incents Aí Dead De onde é o Que jogo Filho da puta Mano Vamos dar treinada Caralho Caralho Filho da puta Mano Não dá Não tem jeito Que hora Que hora Que pode Bater Nele Que hora Que não Pode Aquela posição Ali Ficou Boa Fudeu Tem app Pô A gente tava falando Aqui Pô Não foi tu que falou Que tava usando QR Code Nossa Peraí Eu acho que eu encostei nele Foi pior Eu não sei se é constatando Acho que ela certamente Não é coisa boa Se você Por um milagre Eu não tomei dano Nesse tempo todo O verdadeiro milagre Pronto Agora foi repetido A parada Eu não consegui Porra Eu podia ter escapado Agora Porra Quase empatado Caralho Mas ele não era o chefe final Argue Não vai conseguir parar Sombras do caos Engulam esse mundo Coisa gostosa Tem que esperar Ver um código Rodomeiro Tem que esperar Ver um código Vamos apertar Porque acho que tem Cutscine Tem um altar Destruir Vou te deixar Aqui Ah mas vai ter que deixar Tem que salvar O mundo Eu vou ficar bem Eu também Vou dormir Parece um aninho Então é Esse é avançadão Tá bom pô Aê Robert Vai lá Leva a mina Aí Caraca A gente Eu tô suando Num ambiente Refrigerado Mar-condicionado Isso não é normal Isso não é normal Isso não pode ser normal Não pode ser normal O código Então Manda ele aí Mete o código Tu vai usar o O QR Code Eu ainda não sei não Acho que funciona Ah obrigado Mas isso aí Não é sub O sub É outra coisa O sub É no Sub É no É no Outro Como é que é o nome? Eu esqueci o nome Caralho Ih eu tô vivo Esse aí É pra você Dar o A criptomoeda Só você ganha Também Com essa aí Você não só me ajuda Não Você ganha também Boa garoto Droga Conseguiu não? Por que? Deu alguma mensagem De erro? Murei Acabou Aqui já é 6.1 Caraca Eu pensei que fosse 5.1 E a gente perdi a conta Vem cá Cadê a galera Que quer ganhar caneca aí? Quer ganhar caneca Posso sortear? Cadê? Tinha mais gente aí Que tava lidando no caneco Depois vamos Podemos? Vou fazer Vou fazer o do caneco Tem quase 2 horas de live Daqui a pouco Daqui a pouco Vou fazer Então Eu tenho certeza Que vai chegar Um Então Vim pro sorteio Do caneco Tipo 5 minutos Depois Tô querendo Então é isso aí Então é nóis Ai Fala Puta Tô usando o homem de ferro Pior que eu tenho Uma caneca do homem de ferro Também Mas é mais Porque eu ganhei de presente Eu não tenho O costume usar lá não Ah é Não O Tiger ganhou O Tiger É verdade Tiger Porra Tu ganhou Desde passado Caralho Suporno Rapaz É verdade Tiger Tiger é o olho grande Mané Então Ele quer a camisa Ah não chegou Mas já tá garantido Não chegou ainda Acho que a vez Né Mas tá garantido Essa é tua Ninguém tira Tô dizendo De Ganhar o No Uma outra unidade Eu sei Eu quero mandar Também Tá complicado Né A situação Pô não Tem muita gente Que tá Lurcando Né Mas pra participar Do sorteio Tem que digitar Cara Tem que digitar Se não digitar Já era Cara Pior Se essa é A 6.1 Esse é o momento Do jogo Que tem que passar Sem morrer Porque eu Continuo E vai Descansar Ué Como é A mulher O cara Não enfiou A espada Nela Como é Que ela ainda Tá Viva Tipo Igual O sorteio Que eu fiz Pros games Então Tem que Digitar Só Que Só O look Não Garante Entendeu Não Vai ter O comando Lá Pra digitar Isso aí Tem que Tá Cuidado Vou dar um C Porque C Mais Não Não sei Se foi Uma boa Troca Aquele Projétil Pro alto Tava Sendo Útil Esse É bom Mas Consome Muita Energia Né Essa Invencibilidade Zona Susto Velho É só digitar O Dead Não é nada Demais É Tranquilão O que eu quero dizer Não é só Deixei a live Aberta Fui embora E vou ganhar Entendeu Não Tem que Tá prestando Atenção Na live Só isso Só o sub Que não A do sub Realmente Quem deu o sub Já tá Incluso no sorteio Mesmo que não esteja Aqui Nesse momento Entendeu Porque Já é Exclusivo Do sub A chance De ganhar Camisa Agora Cheguei bem No boss A arte Do canepa Deixa eu te mostrar Tem três Na verdade Só que duas Já estão sorteadas Essa é uma Olha aqui É um monte De personagem Clássico Dos games Jogando videogame Com o nome Do tritão Aqui em cima Tem vários Tem um monte de gente E é toda branquinha As outras São artes Daqui do canal Mesmo A arte Do offline Só tem que digitar Bruno Só isso A arte Retrowave Jogador tritão O logo Bonitão Esse é o logo De 2018 2019 A arte Do canal 2018 2019 Foi essa versão Então fiz uma caneta Com ela E essa É a arte 2020 Que como vocês estão Vendo lá em cima É o Mesmo coisa Também Um fundo Meio Retrowave Porém Com o logotipo Novo já De 2020 Viu as dessas Já tem dono Que são justamente O Tigre Essa aqui não Essa daqui Foi a senhora Trintosa Que fez pra mim Essa é Modelo único Quer dizer Eu jogo por dois Gamer Eu já sortei Caneca aqui Uma vez Eu jogo por dois Gamer ganhando Ele tem Mas essa Eu não pretendo Fazer mais Eu quero fazer mais Das outras Então uma dessas Aí que vocês Vão ganhar Hoje Nossa Controle Desligou Puta que pariu Pera aí Caras Controle Pois Volta Controle Aí Conector A segunda Mais da hora Não Ainda não Mas vou fazer Quero fazer Quero fazer A dos meus Emotos Também A do Algorget Ainda não Tá na Tá na fila Aí miga Vai nascer Vai nascer Pode crer Que vai ter Não vou deixar Passar Caralho Eu tô conseguindo Eu tô achando Que eu tô batendo No bicho Eu não tô Caralho Tem hora que quebra Esse Esse É o Super Ele Cospe Tem hora que não Esse chefe Não é Dos mais difíceis É só porque eu achei Que tava batendo Nele E eu não tava Um Pau de vida Um Pau de vida Puta merda Caralho Mano Não faz isso Comigo Não Isso é sacanagem Isso é sacanagem Meu Deus Corre Corre Eu tenho que Eu tenho que escrever Umas frases Eu acho que eu vou botar A arte do Eu tenho minhas dúvidas Em relação A eficácia Dessas Dessas Sombrinhas Nossa Mãe Puxa Não perde vida Não Cara Tô enchendo De porrada Eu estou enchendo Esse puto De porrada Como é que De outra vez Bati até chegar Um negócio Só E agora Foi só isso Nossa Joguei Joguei todo errado Agora Caralho Já tô na metade Da vida Mas agora Depois do sorteio De hoje Só vai ter sorteio Agora Quando a gente Bater Outra meta Depois de hoje Esses produtinhos Aí Do Tito Então Só comprando Viu Mas não vai ser Super caro Não Eu pretendo Botar Preços Preços Justos Pode comprar Direto Com dinheiro Se você não quiser Perder tempo Mas se quiser Comprar com Mega É só Seguir O esquema Dos subs Aí E farmar Seus mega Viu Meu Deus Olha isso Olha isso De novo De novo Cara De novo De novo Um pau De vida Desgraçado Morre Juninho E aí Migo Não 500 Tá mal É 2 Não Eu tenho noção Pô Eu não vou fazer isso No final de contas As canecas Custam Um dinheirinho Para eu mandar fazer Então eu não posso Simplesmente Ignorar Senão Calma rapaz Vai chegar a hora Calma Vai chegar a hora Ah Da hora Como é que você está Cara De boas Não pode ser Pai Não funciona em chefe Era de se imaginar Sossegado Agora É sossegado Esse mês De Ah Tem que bater Ele só toma dano Quando bate Nas costas Dele É isso Eu acho Super É isso Porra É e são Mesmo É muito isso Eu sou Um Jota Ele só toma dano Ele só toma dano Na bundinha Vem o código Vem o código Então pega o código Bota no site E tu Juninho Já está ligado No instant Ou está marcando Bobeira Já Beleza Não capricho Não capricha aí Querido Caralho Caralho Mas agora eu entendi Como faz Dez pessoas Então Ah Mas pega como Como viewer Também Você pode não ser Verificado ainda Mas você ganha Botando o código Do Zaniput Também Quando tu estiver Assistindo as lives Não deixa de botar Não Essas sombras Estão Me confundindo Na verdade Eu acho Que sou eu E não é Maralho Que nervoso Elas são boas Durante a fase Mas ali Ali está Foda Nossa Pra que eu peguei Aquela merda Era pra chegar No chefe Intacto Passou do Bill Caralho Eu não tenho escudo não Caralho Ai Fernandão Saiu Tá certo Estou chegando Muito perto Destrói O bagulho Ali Caralho Cadê eu? Olha lá Perdi O boneco de vista Cara Eu estou Perdidinho Mano Como eu estou mudando Começo a piscar Desorientadinho Estranho Cara Que é isso Caralho É muita coisa Quero ver quando essa galera Começar a sacar Caralho Se o Casse também usa Deve ter Quanto mais gente Melhor Então se tem muita gente Na sua stream Olha que maravilha E aqui a gente está com um número bom Não estou reclamando não Só quando a galera não pega Que o número fica baixo Mas em geral Vocês aqui estão Estão me dando um apoio maneiro Isso aí Não é inocente Não dá para eu reclamar não Caralho Mano Esse negócio Tem hora que destrói Tem hora que não Não sei se é para bater agachado Se é para bater em pé O que é melhor Não sei Pinceste Pinceste Fica que nem o O Valkymiro O Valkymiro também gosta de sacanear Desse jeito Passei atropelando Não são uns gárgulas Sei lá Porra é essa? Uns gárgulas feios Olha lá Pariu Porra Enchi o bicho de porrada Já sei onde é que eu estou tomando dano É Enquanto eu estou tomando muito dano Não Agora eu tirei vida Batendo de frente Mas não estou entendendo Tá faltando consistência aí Tá faltando consistência aí Tá faltando consistência Tipo Tem hora que parece que é para atacar a cara do bicho Tem hora que parece que é para atacar a bunda Isso não dá O jogo não precisa se decidir O que é para fazer afinal de contas Puta que pariu Não era para Fora é minha Boa noite E aí amiga Fora é minha Nossa nova parceira de esvite BUNNY Eu tenho uma cadeira Tudo bom Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio da caneca Já tem duas Ó Nove e meia Nove e meia sorteio da caneca Tá definido E dez Depois das dez Vai ser o sorteio Da camisa E aí BUNNY Quantas novidades aí Como é que está A bagaceira aí O seu rolo Puta que pariu Vou te dizer Ele tem que morrer na vida zero Na vida zero É para a gente ir Fodido Para a gente ir Fodido Para Ah não Ganhei uma vida Menos mal Menos mal Porra A gente me chamou aqui Mas depois eu falo com ela Porra E o O cara voltou Robert O que aconteceu Pegaram a mulher de novo Novidades que não há novidades Ah Tá Pegaram a Irene Claro Porque você Não é um competentão Robert Você tinha um trabalho Proteger a moça Ah Tem ato sete nesse jogo Basta você estar aqui Miga Calma É na hora do sorteio Que tem que entrar Calma Calma É o fim da humanidade Deixa eu encostar a costa aqui Eu tirei as costas do Encostar a cadeira Porque eu estava suando Beleza Vai perder o sorteio Juninho Tem certeza Se estiver muito ruim Vai lá Obrigado pelo look Mais uma vez É nóis Tamo junto Mas vou fazer o sorteio Nove e meia Vamos só dar mais um tiquinho Aqui Não sei Bunny Sei lá Qualquer um desses aí Todos esses são São bonzinhos Eu posso ir variando Para a galera Brincar Valeu Juninho Bom descanso Maninho Ué São horríveis Mas eu tenho O da roda punk Está desconfigurado O da roda punk É maneiro Não preciso configurar Ele de novo Ficar 7.1 Nesse jogo Não é bravo Pensei que era 6 É porque no Ninja HL1 São 6 De repente eu volto Com o da roda punk Podia ter 3 Ninjazinhos Ah não Só pode 2 Pensei que era Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não posso melhorar as pessoas que estão assistindo, tudo bem, mas você não, você fica quieto aí e joga a porra do jogo. Parece que ele não sabe como é que funciona o karma do trintão, porra. Parece que eu morra. Não, cara, tá com dor no peito, mas mexe pro caralho. Quero infartado aqui não, porra. Pessoa, porra. Pessoa infarta, tá vendo a live do trintão? Pô, que lugar, vão achar que eu tô causando infarto nas pessoas. Olha só. Isso é uma caneca. Vai ser o seu desejo de fim de vida? Que isso, eu não vou brincar com isso não, rapaz. Tô louco. Caralho, olha a velocidade que o bicho atira. É, o jogo mandou essa. Ai! Me solta uma zinha, vai. Onde é que sobe? Ah, meu Deus, ah, meu Deus. O que que eu fiz? Era pra cá, mano. Fiquei pensando que eu podia ter alguma coisa naquele canto, mas eu achei melhor não arriscar. Bicho, subiu, subiu e foi embora. Deixou de existir. Tira! Aí, ó. Tá morrendo. Coitado do Robert. Ficou lá, disputando. Poxa vida. Feitos especiais. Vai, Rio. Você demorou, Rio. O cara vai morrer, ele não vai aguentar. Ele é só um soldadinho. Caralho, eu tô... Tá me trazendo lembranças. Isso aqui. Mas vamos lá, vamos fazer um sorteio. Porque já são 9h28. Mas até abrir aqui, não vai ser direto o sorteio do negócio, né? Vamos fazer um sorteio de joguinho. Tem que ver se tem roleta. Deixa eu ver se tem roleta. Tem uma roletinha. Vamos lá, a gente roda uma roletinha. Fernandão. Uma hora já. Cadê a Steam? Tá aqui. String Games, meus caros. Vamos lá. Tá aí, Bruno? Então, ó. Isso aí. Quem não tiver, vai perder a chance de ganhar o caderneto. Ganhar o caderneto. Não pode. Tem que... Tem que acompanhar. Primeiro, deixa eu subir a música que é aqui, né? Deixa eu deixar tocando baixinho aqui. Olha o código. Olha o código. Fernando Reis. Meteu o Matinero 1 aqui. Pô. Tá. Tem que se inscrever, exatamente. Fernandão ganhou os 200 MB dele. Pra Tier 1 é muita coisa. Vamos lá, Milt. Valendo o joguinho na Steam. Primeiro, vamos de giveaway. Que é mais rápido. Me pega. Cincoitinha só. Hoje tá metade do preço. Valendo o joguinho na Steam. Só um enquanto, vai. Me pega. Obrigado, Wig. Vou botar o código pra galeris. Muito obrigado, Milt. Vai lá. Valendo o joguinho esse aí. O problema é que se é ele que ganha, eu tenho que... Eu quero dar o Diana Sisters. Pra poder fechar esse coisinha logo. Aí que já tem, né? Se for ele, eu tenho que abrir o... Gosto que ela tem. Ela já tem. Obrigado, Fernandão. Oito machos. Machos e fêmeas. Gostosas. Escritos no sorteio. Deixa eu abrir a minha conta da nuvem. Pra se for pra ele, eu vou dar o outro. Eu botei o Twitter certo. Eu tô olhando aqui o Twitter, se eu botei o bagulho certo. Ó o Pauleta. Chegou a tempo, Pauletes. Acho que foi, R. Acho que foi, Pauletes. Acho que você pegou aí de boa. Vou fechar aí. Essa tá valendo o joguinho na Steam. Vou dar mais dois joguinhos e depois a caneca. CC Gaspar. Ó o louco. Olha aí. Vai joguinho com DLC, viu? Ô, CC. Cadê o CC? Fala com nós. Aê. Ganhou, safado. É nóis. Te manda aí o sussurro da Twitch, tá? Tá o jogo e a expansão. Não tem Steam, ô? Ficou o Valdomiro. Pô, tá na hora de Steam, né, lindo? Caralho. Caralho, Pauleta. Que merda, hein? Ó, que merda. Vamos botar o outro jogo no sorteio. Vem uma coisa. Me pega. Só vou mudar a telinha pra ficar a versão antiga. Aquela é a versão nova. Essa é a versão antiga. De novo me pega. Vamos lá, cambada. Todo mundo aí me pega. Vai. Me pega, vai. Vai. Ah, não, CC. Deixa pra galera que não ganhou ainda, vai. Vamos dar essa possibilidade. Enquanto vocês entram aí, deixa eu ver o áudio da trintosa. Pra ver se há alguma coisa muito sinistra. Pera aí. Deixa o amiguinho que não ganhou, né? Senão é um ano grande. Eu sei que dá vontade de participar de novo, né? Ah, ela não tava só falando de coisa do trabalho. Posso puxar já? Vou dar uma aqui da nuvem, dessa vez. Cadê? Qual? 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 Esse aqui. Puxei, hein? Puxei. Lepato puro, pato. Ganhou, garoto. Tá aí. Boa. Espero que você curta o joguinho. Nossa, essas músicas do Street Sofrage 3 são muito esquisitas. Muito bom, Lepato puro. Aê, vou te mandar o sussurro na Twitch, viu? Tá aí o joguinho. Pronto. Calma aí, R10. Agora é a hora do sorteio da caneca. O Tiger e o Valkymiro não podem participar porque eles já ganharam a caneca, viu? E outra coisa, quem ganhar a caneca vai ter que me mandar mensagem com o nome e endereço completinho pra eu poder mandar pelo correio, tá, gente? Só que o da caneca vai ser mais dramático. O da caneca vai ser mais dramático. Não vai de nada, Valkymiro. Você tá participando da camisa. Da caneca, não. Sem participante. Só vai ter um vencedor. Custa cinquentinha também. Hoje tá na promoção. Vou dar um minuto de entrada. Espero que o delay não esteja tão grande assim, né? 30 segundos. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Valendo a caneca. Cadê a galera? Não. Só o da caneca, sub. Esse agora é todo mundo. Todo mundo pode entrar. Só estar ligado aí. Baú. Chegou na hora. Baú. Baú. Baú tá concorrendo na camisa. Mas, ó... Boé, rapaziada. Boé, rapaziada. Baú. Sorteio da caneca. Agora. O da camisa do J.A. Porque tu é sub. Mas o da caneca tem que digitar. Então, tem que digitar, Bruno. Só digitar. Acho que vai ser join, se não me engano. Se não me engano, é join. Eu acho. Que tem que botar. Tá? Valendo, gente. Tem um minuto pra entrar. Vamos lá. Pou. Join, join. Não precisa de... Não precisa de exclamação. Vai. Não, é join. Esse é join. Porque é o jogo que impede. Esse eu não posso botar. Valendo a caneca. Não pode ter empate. Tá? Se tiver empate, ninguém ganha. A cada 30 segundos... Vai, bane. Bora, bane. Bora. 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 Corre, 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 corre. Você vai ter que escolher em qual lado você vai ficar. Então, você vai digitar um ou dois no chat. E aí, quando todo mundo escolher, né? Aliás, quando todo mundo escolher não, né? Quando der 30 segundos. Aí, um dos lados vai abrir. E aí, a gente vai abrindo os lados até ficar um bonequinho só, caras. Até ficar um bonequinho só. E tem que ver um pouco a gente ter. Galera do Lurk, papou mosca. Papou mosca. E o sorteio da camisa é realmente quem ir, né? Só pra gente ficar registrado aqui, né? Pra não achar meu dedo. Então, tá roubando. Tá dando a camisa pra quem ele quer, né? Não tô nada nesse sorteio. Vai. Escolha seu lado. Um ou dois. Uno ou dois. Escorre do lado. Alvoquimiro, mano. Vai, IgBunny. Porra, olha a demora. Poxa. Pô, será que 30 segundos é pouco, gente? Caraca, tô preocupado agora com o meu delay, cara. Cece, Pauleta e Fernando. Bani, boladona. Calma, Bani. Antes do sorteio da camisa, eu vou... Eu vou... Eu vou dar mais uns joguinhos na Steam também. Quero café! Quero café! Tá fora de mim. Quero café! Ô, Fernandão, papou mosca, Fernandão. Fudeu, se abriu um. Caralho, mano. Mas, ó. Foi na conta. Foi na conta. Eu já tava falando que ia dar merda. Se o Fernando tivesse sido eliminado agora, ninguém ia ganhar, cara. Caralho, Fernandão. Amor, sacaninha que era pra ser tua, mano. Era pra ser tua, cara. Caralho, mano. Caralho, mano. Parabéns. Parabéns. Mas foi, ó. Delém. Mano. Foi o delay pra deixar emocionante só. Só pra deixar emocionante. Pra deixar o povo como? Deixar trancado assim, ó. Não passa nada. Foda, mané. Fernandão. Você tem WhatsApp, né, Fernandão? Enfim, mande por onde quiser. Seu nome completo, endereço completão, sépia, porra toda. Tudo que precisa pra se mandar uma encomenda pra alguém. Beleza? Cara, daqui a pouco eu dou mais uns joguinhos na Steam. E vai ter o sorteio da camisa. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Vamos ver se a gente zera esse Ninja Gaiden aqui, cara. Tá foda. Então, então é só mandar, meu. Só mandar. Vamos mandar aqui com essa bagaça. Vamos lá. Trazendo recordações ruins. Nessa fase aqui. Fora é bem. Agora é a nossa broda de smite também. O Alquimiro trouxe ela. What the fuck? Meu Deus. O golpe é colado certo, Trintão. O que pariu? Sai daí, bicho Ok Ai O que o próximo faz? Eu sabia o que ia acontecer, eu tentei ser rápido Vem a música errada Cara, essa é a música da primeira fase O jogo O jogo bugou, velho Não é essa música nessa fase What the fuck Ah, o Fernando já me mandou Caralho, fui olhar aqui O que o Fernando mandou aqui Tomei na raba Tem que trazer, ué Tá corretíssimo Quanto mais mulher no mundo gamer Melhor, cara E não pelos motivos idiotas Ué, ué, mulher Não, cara É justamente pra parar com essas porras Pra ser um ambiente Menos machista Entendeu É por isso As mulheres serem melhor recebidas Mais respeitadas Eu sou super a favor Sou muitão Do que deveria, na verdade Ai, papai O que eu quero, né? O ninja da... Sim, ó Alegria pra caralho Isso aqui Ô, louco Põe alegria nisso Pauleta Galera, eu gosto de mulher da rage, né, cara Então eu guardo Eu guardo esses jogos Pra essas ocasiões Pauleta Não vou mentir Tinha uma live comprada, né De Ninja Gaiden 2 Porra, uma vida Que delícia Então Ainda bem que eu tinha demorado A apagar, né Porque a última vez, né A gente jogou Ninja Gaiden 3 Já foi Estressante o bastante Falei que eu não ia jogar Ninja Gaiden tão cedo Me tava de pulo Filho da puta, cara Porra, eu pulei, cara Ai, eu não tô jogando A carga é uma música errada De novo, mano Toca a música certa, jogo Porra, você tem um trabalho Que é funcionar Nem você quer fazer Ah, vai se foder, cara Porra Que merda Esse caralho Não, vou pegar Acho que isso aqui é a vida Ou a vida só vem uma vez Não, a vida vem todas as vezes Que isso, CC Ah, a gente fizeram uns 3 aqui Em algum momento, né Eu não vou me lembrar agora De tudo Em detalhes Eu não achei nenhum deles fácil, cara Nenhum deles fácil Fácil Cara, a gente fez um A gente Eu só não vou zunir esse controle na rua Porque ele custou muito dinheiro Porque ele funciona no Switch Na moral, velho Ah, o primeiro é, né O primeiro porque Não que isso seja algo bom, né A verdade é É sofrível, né Tanto é que a galera Acho que em geral, né Considera o O Ninja Gaiden 2 O melhor dessa trilogia aqui Eu não sei porquê Pra mim Pra mim todos Têm a A vibe parecida Só vai acrescentando mais coisas Na Na jogabilidade, né O 1 O 1 é muito simples, cara O 1 É O fato de você não 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 subir em nada É ridículo, né Como assim O cara é Ninja E ele não sobe E ele não sobe em nada Tá ligado Só sobe Com 10 escadas Entendeu Ainda bem que eu conheci Ninja Gaiden pelo 2 Se eu tivesse conhecido pelo 1 Talvez eu não Vou se implicar com o jogo Jun, cada hora toca Toca a música que quer, né Moon Moon vacilou Conta aí, conta aí, galera O que o Moon perdeu O que a gente acabou de fazer Há 5 minutos atrás Conta aí Pra ele Eu não tô pronto Pra dar essa notícia pra ele Quero que ele descubra Por vocês Logo ele Spama Esta porra Loucamente Perdeu a chance Perdeu a chance De levar o Meme pra casa Chegou atrasado Chegou nem na estação Ele Você só pode Estar brincando Comigo Mentira Valkyneiro Para de mentir Valkyneiro Mentir é feio Mentir é feio Isso não Chegamos na vida 2 Acho que é o chefe final Vetei mesmo Você já ganhou a sua Caralho Porra Está acabando minha água É uma aranha gigante É o jacquil O jacquil é o boss Do primeiro A gente achava Que aquele O ashtar Era o coisa Mas é o jacquil De novo Você está vivo Eu não te matei No primeiro jogo Isso aí Não dá pra destruir O poder do mal Acho que depois da batalha Fui eu Pela mesma coisa Tô renascido Plotlist Muda tudo Aí em termos de história O Ninja Gaiden 3 Tipo Caga com essa porra toda Caga pra tudo É uma história Militar Bio Weapon Sabe O cara virou um monstrengo Porque eles fazem Os experimentos lá Mas o Ninja Gaiden 3 Tem aquela espada Com a alcance aumentada Que eu Que eu gosto muito Faz muita falta Vocês dois vão fazer O início da nova era A era da escuridão eterna A gente já ouviu bastante Eu rio com o cara ali Entre a luz A luz e as trevas Uau Uau Nossa Lembranças Lembranças De jogar isso aqui A versão A versão original De Nintendinho Lembranças Lembranças Um pouco agradáveis Diga-se de passagem Padrão Zero Ué Eu não posso atacar O foguinho Não 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 faço ideia do que estou fazendo Cara Volta tudo Eu joguei muito Filho da puta Eu não vou jogar tudo De novo Eu cheguei na vida 2 Cheguei na vida 2 Ficou ótimo Eu tenho minhas dúvidas Se esses Se essas sombras Realmente Batem nessa Pura Realmente Muitas dúvidas Rola não Rola não Eu não perdi Tanta vida Assim Obrigado Bunny Aí galera Bunny é nossa anjinha Agora Trazendo Os podglitos Para vocês Mais fácil Que isso Só se ela fosse Na cara De vocês É não Funciona? Tá aqui Não né Acho que seria Não vem nem aqui Demais Caralho Muito escroto Isso Todo milagre Eu não tomei dano Ali Aí Você desenrola Com a Bunny Aí Já Há um ditado Que diz Que um copo D'água E isso Que ela falou Não se nega Ninguém Pauleta Pauleta Curtiu a ideia Pauleta Curtiu Ele tá errado Não Tá nem um pouco errado Quem disser que não gosta Tá mentindo Ah Você não falou Mas eu Posso imaginar Nossa Tão 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 Perto Porém Tão Longe Dois Paulzinho Dois Paulzinho Eu vou dar uma sondada Nos correios Essa semana que entrar agora Viu gente Se tiver legal Eu já Pretendo enviar As canecas de todo mundo Caneca Camisa Porra toda Dos vencedores Tanto os vencedores De setembro Quanto os De hoje E essa Bolesinha A gente sorteia Agora Só Só quando a gente Bater a meta De A próxima meta De subs É uma meta Muito comprida Não acho que vai ser Tão cedo Mas quem quiser Comprar os produtos Tem como comprar Só Acompanhar aí O canal Que vocês vão saber Dá pra comprar Dois Paulzinho Eu já derrotei Chefe Com um pau Derrotar com dois Não é Não é novidade Pra mim Pior de tudo Eu ainda não sei Onde Exatamente Bate Nesse Filho Da puta Aí eu tento Tancar A parada Pra dar dano Nele Mas não adianta Nada Porra É muita sacanagem Isso Pra puta Não tomar dano Não Cara Quer dizer Toma Né Mas Não tô Sabendo Cuidar com isso Porra Pra sombrinha Bater Nada Né E certamente Eu acho que são Três formas Cara É isso que é Escrúpio São Três Fucking Formas Tem hora Que destrói O foguinho Com a espada Tem hora Que não É o Caos Absoluto É o Caos Deixas Criam Alguma utilidade Porra Estrelinha O uso da estrelinha Rendeu Com os clones Agora Pelo menos Pra isso Os clones Servem Foi só Foi só desviar O que mais É o que mais É que precisar Mesmo E aí FF Você perdeu o sorteio Do canepa FF Lamento Informar Infelizmente Mas como é que você está Rapaz Provavelmente você estava Jogando Devil May Cry Viciadinho Do jeito que está Não estava não Energia da cidade É isso Aí é foda Aí é foda Ficar sem energia No calor É desumano É desumano mesmo Pô Então quem tinha que ficar sem luz É a cidade vizinha Não Ganhamos uma vida É pra dar Nossos Trail States Manual Aqui Vamos lá Tato Puto Boa noite Cara Eu não vi ele falando Desculpa Ih Boquete Valeu mano Até lá É nóis Estamos caminhando Para o nosso final Também Mas ainda não Eita Então você falou Que se olhar para o céu Está dando para ver Marte O sangue encostou O sangue está verde Mas tudo bom Tudo bem Ai já estou com as costas Suando de novo A flasca aqui Sangue de jackel Pô a espada Tem que acordar A espada Deu 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 Sai daí, gente. Ah, tu tava streamando, safado. Não tava aqui na minha listinha inicial, não. Deixa eu clicar e mostrar mais. Provavelmente eu tô seguindo muita gente. Qualquer hora eu vou dar uma limpada. Como aí, gente? Só vou mostrar pra você. A primeira vez que mexe aqui, eu tenho que... Dar uma olhada aqui. Pronto. Aqui, pronto. Pô, desgazar, hein? Aí agora você tá assistindo como? Tá no celular? Ah, voltou agora? Pra se esquentar, cara? Pra esfriar, vai esquentar, rapaz. Nesse calor, você tá esperando pra se esquentar? É só botar ali na rua que ele esquenta. Puta que pariu. O meu PC tá uma merda também. Estourou a cara do... Do malandro. Cara, eu tô com muito medo de morrer e voltar tudo. Se morrer e voltar tudo, eu não sei o que vai ser da minha vida. Ah, tá. Serião, cara. Já dei save state. Não, aqui é a save state. Não, aqui é a save state. Não, aqui é a save state. Tá, tá. Uh-huh. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto